Oi, eu sou o FakeBorn, tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Skywars aí pra vocês, jogando a minha primeira vez aí no modo ranqueado do servidor aqui do Sky Minigames. Então, vai ser a primeira vez que eu vou tá jogando aí um modo ranqueado aqui, eu tinha falado no vídeo passado, mas eu acabei não trazendo pro canal, então agora eu estou trazendo. Eu já joguei uma partida, o que aconteceu? Tava num dia que ele tava de início, tava muito bugado, e eu sem querer fiz ali a partida, acabei jogando sem querer, e, tipo assim, acabei perdendo por conta de que tava muito bugado mesmo, tava muito lagado e tava muito estranho. Mas hoje eu espero que isso não aconteça, vamos tentar aí jogar, e vamos então pro vídeo, vamos ver se a gente consegue dar uma sorte aí de pegar, fazer uma boa MD10, né galera? Então, beleza, começou aqui, e aqui não tem kits nem habilidades, eu pelo menos não tenho, não sei se vai adicionar mais pra frente, ou se já tem, e eu não tenho, ainda não comprei, alguma coisa assim, mais coins eu tenho, hein, coins eu tenho, tô com mais 100k de coins aqui já, e é só esperar iniciar, e vamos para o PVP já, moleque. Beleza, começou aí, então, vamos pegar aqui já nossos itens, beleza, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente não tem os nossos itens que a gente tá acostumado, tipo foguete, eu não posso dar tanto mole, tá ligado? Eu não posso sair rushando, fazendo pontes se eu não tiver speed, ou alguma coisa assim pra meio que distrair o inimigo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora, tem que tomar muito cuidadinho aí, né, pra gente não acabar caindo, morrendo por coisa besta, tá ligado? Porque todas as partidas aqui tão contando pra gente, né? Então a gente tem que ficar esperto e ganhar o máximo que a gente conseguir, ai caraca, velho, eu não posso levar aqui no hackback também, aqui a gente tem que tomar cuidado com isso, nossa, já caí, mano, nossa, muito burro. Por enquanto eu tô com duas derrotas, velho, que não é nada, nada bom, tipo, nem um pouco bom isso, e eu tô começando a ficar preocupado, velho, porque se eu não ganhar agora o resto, eu tô ferrado, né, velho? Uma coisa aqui que é muito ruim é que os mapas, eles são muito abertos, ó, como você pode ver, é muito fácil de cair no void, e cair no void é a minha especialidade, né, por isso que eu uso geralmente o kit do foguete quando eu jogo Skywars, né, porque ele me salva aí de cair no void, e como eu disse, tá meio largado aqui, vamos dar uma esperada até ele liberar, aí liberou, boa, eu espero que eu não leve dano, putz, velho, levei dano, mas eu vim com regen. O que pode ser uma vantagem pra mim, porque todo mundo tá meio sem vida, eu acho. Será que tá todo mundo sem vida? Seria uma vantagem pra mim, hein, porque eu tenho regen aqui, e eu não vou sofrer tanto com isso. Ah, e o cara também tinha regen, velho. E ele tem espada de jima ou não? Hum, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Mano, não. O cara não leva dano, velho, caraca, mano, eu só tô fazendo MD-10 ruim hoje. Como eu disse, aqui é um mapa que a gente vai morrer muito pra knockback, e infelizmente vai cair com pessoas que, tipo, tenham itens melhores que a gente, né, porque os kits, geralmente, eles são pra isso, né. O kit, se uma pessoa tiver itens melhores que você, você usufrui do seu kit pra conseguir ser melhor do que o cara mesmo, tipo, um full dima contra um fire. Ou se eu tiver de kit viking, por exemplo, eu consigo matar ele porque eu vou ter um machadão OP, né. E como aqui a gente não tem kit, eu fico sem essa possibilidade aí, de mesmo que o cara esteja OP. Ó, pelo menos agora eu vim com uma espada de diamante. A gente tem que tomar muito cuidado agora, velho. A gente tem que tomar muito cuidado agora, eu não posso, não posso mais perder, velho. Senão eu vou ficar com, vou ficar horrível na MD-10. Vou ficar horrível na MD-10, não é isso que eu quero. Beleza. Vai, não, o cara, o cara não leva knockback, velho. Não. Mano, os caras não levam nada de knockback, velho. Tá complicado, sério. Mano, eu tô ficando, eu não sei se eu fico triste, se eu fico chateado, não sei se é eu que tô jogando mal, velho. Só que, tipo assim, os caras não levam nada de knockback, eu tô voando aqui, velho. Não sei o que tá acontecendo. E eu também só tô caindo com item ruim, velho. Caraca, eu tô com muito azar, galera. Eu vou fazer de novo a MD-10 lá na minha conta secundária, porque, velho, eu tenho certeza que eu tô com muito azar hoje. Não é possível, mano. E, beleza, liberou aí. Então, vamos aí pra mais uma partida nessa MD-10. Eu não ligo tanto pra, tipo, ter um bom rank aqui. Eu ligo mais pra, tipo, gravar vídeo pra vocês. O único que eu tô meio que ligando pra rank, esse tipo de coisa, é lá na minha série de Nexus Clan, né? Que eu tô postando aí todo dia, às 9 horas, no canal. E, finalmente, eu vim com item bom, velho. Meu amigo, tava demorando, viu? Tava demorando. E nem foi tão bom assim, viu? Já matei o cara, boa. Nice. Matei o maluco. Caraca. Primeira vez que eu consigo derrubar alguém e matar aqui, velho. Tava complicado, velho. Tava complicado. E eu tô com os itens bem ruins. Tipo, espada, assim. Eu precisava de uma espada um pouco melhor. Eu vou deixar as pessoas ali se matarem no meio. Eu vou usar uma tática aqui de... De... Ficar meio recuado aqui. E quando eu ver que tá tendo PVP, igual tá tendo agora ali, eu vou atrás dos malucos. Porque aí eu só vou pegar os caras que já tão sem vida, né, mano? É uma estratégia aí bem... É... Como é que eu posso dizer? Que a galera não gosta tanto, por conta ser algo meio chato. Mas é uma estratégia que eu vou ter que fazer se eu quiser ganhar. E boa, mano. Ganhei minha primeira MD-10, finalmente. E vamos pra próxima aí. Caraca, mano. Tava difícil de sair a primeira vitória aí. E finalmente saiu, beleza. Já tamo num mapa aqui. Outro mapa aqui. É tudo meio picotado. É tudo meio aberto. Que já é ruim. Eu tenho certeza que eu vou levar aqui no knockback e vou cair. Beleza, vai começar então. Vai ser liberado. Beleza. Liberou? Ih, vai demorar ainda? Será que voltou o tempo? Aí, foi. Boa. GG. Peguei a espada de dima. Speed. Eu adoro jogar com speed. Calça. Já é um item de dima bom, velho. Calça é um bom item de dima, hein. Caraca, eu tô até que bem nessa, hein. Eu só não posso dar bobeira, velho. Eu só não posso dar bobeira. Porque se eu der bobeira, eu perco. Aqui é assim. Ah, não, velho. De novo por causa do knockback, velho. Ah, não, galera. Eu não acredito, mano. O servidor tá lagado. Eu tô levando o knockback. Tá, tá, tá muito... Tá muito ruim hoje aí. Eu tô num dia de azar. Peguei o Skymin Games meu lagado. Tô só levando muito o knockback. Não sei o que tá acontecendo, não, pessoal. Não sei o que tá acontecendo, não. Se vocês quiserem, eu posso refazer na minha Dead Loose, né, outra MD-10 pra ver se naquela lá eu saio melhor. Porque essa daqui dá até uma vontade de chorar, viu, amigos? Dá até uma vontade de chorar. Vou falar pra vocês que não tá um negócio muito bom, né? Mas como a gente não liga muito pra PVP, a gente liga mais aí pelo entretenimento. Eu vou continuar aqui e fazer o pior MD-10 que o YouTube já viu. Vai ser o pior MD-10, tá? Ih, rapaz. Mano. Não, se falar que eu não tenho azar, tá mentindo, velho. Eu pego um baú e o justo desse baú não tem itens, tá ligado? Beleza, o cara saiu com uma espada bem ruim, então dá pra matar. Boa. Mas o cara tinha calça também igual eu, então não valeu a pena eu ter matado ele. Porque eu não peguei nada de bom dele. Mas pelo menos eu peguei uma kill, né? Pelo menos eu peguei uma kill. Talvez aí o sistema conte que eu seja um bom jogador porque eu peguei uma kill. Não sei. Então vamos vir pra cá, velho. Deixa eles se matarem. Não, time. Ai, caraca. Será que esse cara vai... Ah, esse cara tá com pouca vida. Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. Dá pra matar? Ai. Corre, corre. Beleza, ele se matou. Ele se matou. Coitado do cara, velho. Caiu ali no parkourzinho. Beleza. Tem aí mais dois. Os caras acho que estão... Será que eles estão tirando pro BP? Como é que eles estão? Beleza, arco e aqui tem flecha. Ah não, aqui tem arco também. Ô, bosta. Pera, pera, pera. Ih, rapaz, não tem nada de bom. Hum, ferrou. Ferrou. Eu vou ter que ir pra aqueles caras ali aproveitar quando eles se matarem. Beleza. Beleza, drop isso aqui, põe a bota. Põe a bota. E vou ter que tentar ir PVP com o maluco, velho. Ah, o cara vai correr, velho. O cara vai correr mesmo? Se eu correr mesmo é bom. Tem que... Agora eu tô ferrado, velho. Porque o cara tá bem mais forte que eu. Mas eu tenho PVP aí. Eu tenho PVP nas minhas mãos, rapaz. Ah, o maluco vai correr. O maluco vai correr. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Vai correr. Ai, caraca, ele tem a Vanessa. Ah, não, mano. Olha, mano. O cara é horrível. Porque eu dei um combo. E ele ainda me chamou de hack, velho. Mano, vocês tão vendo? A culpa não é minha. Simplesmente eu tô jogando bem. Olha o combo que eu dei naquele cara. O problema só é o Kinoakback, velho. Talvez por causa que o servidor esteja lagado. O Kinoakback esteja meio diferenciado. Não sei. Pode ser alguma coisa assim. Porque o Kinoakback que eu tô levando não é normal não, velho. E eu quero logo chegar na última partida pra ver como é que funciona o sistema. Pra ver se é por estrelinha, se é por, sei lá, se tem o nome das patentes, digamos assim, né? Pra gente pegar aí. Quero ver o que eu vou cair. Eu provavelmente... Nossa, eu vou cair algo muito ruim. Mas eu prometo que eu vou upar, velho. Prometo que eu vou upar. A gente começa de baixo. E não faz mal, não. Nossa, eu vim com peitoral, velho. Eu não posso dar bobeira agora, velho. Não posso dar bobeira. Simplesmente isso. Simplesmente eu não posso dar bobeira agora. Porque se eu der bobeira, ferrou. Ah, boa. Ah, velho. Não, olha os baús que eu pego, velho. Olha os baús que eu pego. Vem bloco, velho. Enquanto dos caras vem, sei lá, full dima e peitoral de dima também. Calma. Joga isso daqui. Calma. Peguei um negocinho bom ali. Calma. Beleza. Tem enderpeel e tem um júribeba aqui. Deixa eu comer. Ah, não, velho. Sai. Sai. Não, não, não. Ih. Como? Que? Como assim, velho? Ah, mano. Nossa, velho. Na moral. Beleza. Vai começar, então. E foi. Foi, foi, foi. Aí, boa. Foi. Nice. Já peguei uma speed. Beleza. Já veste a armadura aqui. Vai, veste. Beleza. Espada diamante. Espada diamante. Eu vou levar aqui flash também, porque tudo aqui é necessário, tá ligado? Tudo aqui vai me ajudar. E beleza. Ai, 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 ai. Não, não, não. Olha o que knockback que eu tô levando, velho. Não, não, não. Cai, não. Cai, não. Cai, não. Cai, não. Cai, não. Cai, não. Sou feiquinho. Cai, não. Sou feiquinho da galera. Ah, não, velho. Mano, como assim, mano? O cara não morre, mano. Ah, velho. Você tá de tirando. Ai, velho. Falta duas partidas. Eu tenho certeza que eu vou cair no pior rank possível, porque, mano, tá complicado, viu? Velho, eu tô ficando... Não, mano. Tipo, não é culpa minha, velho. Os caras simplesmente não estão morrendo, velho. Não tem o que fazer. Tá, beleza. Vai começar, então. Começou. Já tô desanimado. Não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Tô perdendo feio aí. Não tô ganhando quase nada. Olha os itens que eu venho, velho. Olha os itens que eu... Certeza que esse cara ali vai vir, no mínimo, com uma espada de dima. Certeza, mano. Se o cara não vir com uma espada de dima, mentiu. Olha lá. Falei. Falei. Como é que eu consigo ganhar do cara desses? Só no knockback. Boa. Sorte que ele não pegou o baú, velho. Nossa, a minha sorte foi que ele não pegou o baú, velho. Beleza. Acho que eu vou tentar ir pro meio, velho. Vou tentar ir pro meio. Dane-se. Ui. Espera. Ah, não tem nada. Olha o baú que eu pego, velho. Não tem absolutamente nada no baú. Ah. Beleza, tô vivo. Eu pego uns baús sem nada, mano. Como que é possível? Eu vou morrer. Não. Por pouco eu não morri. Por pouco eu não morri, velho. Por pouco eu não morri. Meu Deus, o cara tá vindo. Meu Deus, o cara tá vindo. Eu tô com pouca vida. Não. Não. Meu Deus. Consegui. Nossa. Meu Deus. Eu matei o cara com dois corações. Boa. Venci mais uma. Vamos pra última. E com certeza eu vou cair prata, velho. Acho que a estratégia, na real... Eu tô fazendo uma estratégia de, tipo, sair rushando. Mas a estratégia, na real, é tentar, tipo, pegar esse meiozinho aqui. E depois ficar na minha. Ficar aquedando. Ou ficar, tipo, só na minha ilha mesmo. Esperando o último. Porque se você dá aqui no aquiback, o cara morre de qualquer jeito. Então, vamos esperar, então, começar. Vamos, 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 vamos. Que eu preciso acabar logo esse vídeo. Porque eu tô ansioso pra saber minha patente. Que com certeza vai ser ruim. Com certeza. Eu, mano... Eu vou cair no rank horrível, galera. Não esperem coisa boa. Não esperem coisa boa. E não pulem o vídeo pra saber que rank que eu caí, hein. Por favor. Por favor, não pulem o vídeo. E... Vai começar? Boa. Vamos pra nossa última. Vamos pra nossa última. Calma, pessoal. Agora tudo... Tudo que a gente fizer vai ser levado contra a gente... Pra... Pra coisas... Meu, o cara já caiu. Boa. Nossa, velho. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Foi esse maluco ter caído. Esse maluco ter caído foi a melhor coisa. Porque agora eu tenho esse meio aqui pra mim. Boa, galera. Caraca. Já tenho itens bons. Já tenho itens bons. Vou jogar essa speed? Não... Acho que eu vou tentar ir pro meio. Se eu ver que começou a dar ruim, eu volto. Se começar a dar ruim, eu volto. Eu vou fazer ponte mesmo. Porque eu preciso fazer ponte. Eu não quero gastar enderpeel. Tá. Beleza. A minha speed foi. Achei que não tinha ido, mas foi. Mais massa dourada. O cara jogou regen. Mas ele acabou acertando em mim também. Então agora é só aproveitar no PVP. Tá dois contra dois. Os dois caras ali tão se batalhando. E eu tô contra esse cara aqui. Basicamente isso. Beleza. Espada de Dima com sharpness. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Só tem mais um? Só tem mais um. Tá. Eu vou tentar... Ai. Não. Não, mano. Você tá de brincadeira. Ai, velho. Eu só levei um tapa, velho. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos ver aí qual rank que a gente caiu. Ih, prata. Nossa. Não acredito que eu caí prata, velho. Tem bronze. Ah, a gente não caiu bronze, pelo menos. Caímos prata, a gente vai upando. Ó, o último liga é esmeralda. Só falta três liga pra gente subir. Não é tanta coisa. Eu achei que ia ser mais. Tá. Então, no rank geral, os caras já tão com 200 kills. Já tem gente que tá com mil. Mano, eu não vou conseguir pegar top... Top 1 aí. Não vou conseguir pegar top 50 aqui. Porque eu tô tentando mesmo me dedicar à série de Nexus Clan, né? Então, ou eu decido focar em uma ou na outra, né? Eu posso tentar fazer a MD10 de novo, caso vocês queiram. Minha Dead Luz, né? Que é a minha outra conta. Pra ver se a gente consegue um rank um pouco melhor. Porque esse daí ficou vergonhoso, velho. O certo é fazer... Pra vocês que foram fazer agora a rankeada. Escutem a minha dica, velho. Fiquem de boa. Fiquem na ilha de vocês esperando. Porque tá dando muito que knockback. Então, só aguardem. Espero o último cara chegar. Tenta matar ele no knockback. E você vai ganhar todas as partidas, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. É nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.